Os homens da Polícia Militar na região sul de Palmas, claro, na TO 080, durante a abordagem localizou aí substância análoga a cocaína e maconha, segundo as informações. O que chama a atenção é que uma menor, ela foi apreendida. Olha só onde foi localizado essas substâncias roda e pau na máquina. Um adolescente de 17 anos foi apreendida na manhã desta segunda-feira após ser flagrada transportando cerca de 5 quilos de substância análoga à pasta base de cocaína. A menor confessou aos militares do grupo de operação com cães que havia saído de Cuiabá, no Mato Grosso, e ido até Goiânia, Goiás, onde pegou a droga e receberia certa quantia de dinheiro para fazer o transporte do entorpecente até Palmas. Segundo a Polícia Militar, os militares realizavam barreira na rodovia da TO 080, nas proximidades do distrito de Luzimangues, quando deram ordem de parada a um ônibus do transporte interestadual de passageiros que havia saído de Goiânia, Goiás, com destino a Palmas. Durante procedimento de buscas com uso de cães de faro de narcóticos, foi apontado por um dos cachorros a existência de substância entorpecente em uma mala no compartimento de bagagem do veículo. Em ato contínuo, os militares identificaram a proprietária da mala, sendo um adolescente de 17 anos. Questionada sobre o entorpecente, a mesma confessou que em suas pernas havia mais drogas. O grupo de operações com cães Goi do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Tocantins realizava bloqueio policial durante a disciplina de estágio supervisionado no terceiro curso de sinotecnia da Polícia Militar, realizando bloqueio no Poço Rodoviário Estadual de Luzimangues. Na ocasião, os alunos realizavam emprego de cães de faro de entorpecente e os cães deram indicação numa bagagem. Ao verificar quem era a proprietária, apresentou-se uma adolescente e essa andava estranhamente. Então, a gente realizou entrevista com ela e a mesma relatou que, consigo, em seu tornozelo, estavam amarrados ali cinco peças de substância entorpecente semelhante à pasta base. Ela afirmou ainda que saiu da cidade de Cuiabá, receberia certa quantidade de dinheiro para fazer a entrega desse ilícito na rodoviária de Palmas. E, na ocasião, foi interceptada pela Polícia Militar, sendo apreendida. Ela e todo o material está sendo entregue aqui na Delegacia de Polícia Militar. Nós continuamos intensificando as ações de emprego de cães da Polícia Militar em diversas frentes de serviço, principalmente combatendo o tráfico de entorpecentes, realizando bloqueios, abordagens, blitz, em diversas localidades da cidade de Palmas e outras cidades também do estado do Tocantins. Aproximadamente 250 mil de prejuízo para a criminalidade ao apreendermos esses cinco quilos de pasta base. Seriam certamente diluídos, uverizados em uma maior quantidade de entorpecentes. A polícia daqui do estado do Tocantins é atuante no combate à criminalidade, qualquer que seja o tipo de natureza, e a gente está aí para combater diuturnamente esse e outros tipos de situação. A menor foi conduzida à delegacia e apreendida em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico interestadual de drogas. 11 horas e 22 minutos, 11h22 de Palmas, vem para Araguaína, porque daqui a pouco eu vou te contar essa história completa. Uma idosa de 63 anos foi presa na tarde de segunda-feira ali próximo à região da feirinha. Segundo, os investigadores e até o próprio delegado, o delegado José Anchieta, realizou investigações. Essa mulher que já foi presa outras vezes pelo mesmo crime. Olha só a quantidade, olha o pão. O pão está recheado de substância análoga ao craque. Olha só, essa caixa aí está lotada, estava sendo embalada para ser despachada. E olha só o pão. Olha aí o pãozinho caseiro, o pãozinho francês que estava recheado. Isso aqui que você está vendo na minha tela não é rapadura, parece, né? Isso aqui é craque, o que destrói vidas, destrói famílias. Porque não destrói só uma pessoa, destrói toda a família. Daqui a pouco, olha o local que estava aí a substância. Daqui a pouco, todos os detalhes, daqui a pouco, todos os detalhes, a nossa equipe de reportagem acompanhou a idosa conhecida como a idosa do tráfico. Ela não é a primeira vez que é presa e o que chama a atenção é que a filha foi levar dinheiro para pagar os policiais, para esquecer tudo, segundo o que o delegado disse. Não é o Giovanni que está falando, é o delegado que relatou que a filha, que segundo informações, teria ido ao local pagar a propina para apagar a história. O delegado contou com detalhes, daqui a pouco eu mostro para você o final da história que terminou na delegacia de plantão na tarde de segunda-feira.